Na quarta parte da série de entrevistas com o prefeito Hércio Crick e com a vice-prefeita Gladys Iver, chegamos ao momento em que os gestores aceitam o desafio de elencar as principais conquistas nesses quatro anos de gestão. Realmente, né, Gladys? Tem muitas coisas aí que a gente poderia relacionar, porque eu penso, talvez, já que nós estávamos falando da saúde, talvez o grande desafio foi esse compromisso que nós tínhamos, esse eu vou colocar um deles, né, é a questão da nossa unidade sanitária Alvin Klotz, a nossa policlínica, né, que ela estava para cair, ou pelo menos ela estava interditada por essa razão, e nós entendíamos que não era, não tinha nada que fosse colocar em risco a estrutura do prédio, e nós tínhamos assumido um compromisso de que no primeiro ano, e até nós tínhamos falado que em julho seria, né, Gladys? Acho que nós estaríamos, e não conseguimos em julho, porque resolvemos aproveitar a ocasião aí para já fazer ampliações, adequações aí que seriam necessárias, e não apenas só fazer a recuperação do imóvel. Então, por isso que se concluiu no ano de 2017. Acho que essa foi uma das grandes conquistas nossas, do meu ponto de vista, né, esse compromisso que nós tínhamos assumido, e que não se compara a essa estrutura onde as pessoas estavam indo antes, nesse período de transição, ou que estava interditado, e talvez uma outra conquista, não menosprezando outros, como a própria questão das conquistas da educação, na segurança, como a Gladys colocou, eu diria as pavimentações. Por quê? Porque é o que quem não tem a sua rua pavimentada, é o que as pessoas mais esperam. E esse grande volume de pavimentações que nós conseguimos. Nós podemos, sem medo de errar, afirmar que, em momento algum, na história de Pomerode, nós tivemos tantas pavimentações, tantos sonhos sendo realizados, como esses que foram durante esses quatro anos. Rua dos Atiradores, onde as pessoas diziam, nem imaginávamos mais, Ribeirão Solto, Texto Alto, mais um trecho. A própria abertura da rua Pomerode Fundos, a Ribeirão Arreia, que também já está pavimentada. Então, eu diria esses dois aí, se eu fosse elencar dentro de todos os outros, mas não, se eu fosse, talvez, procurar argumentos, eu iria dizer, não, mas na educação nós tivemos isso, a própria questão de segurança tivemos isso, mas eu acho esses dois que as pessoas, talvez, mais esperavam de nós. Concordo, Hércio. Se a gente conversar com as pessoas na rua, eles vão dizer as pavimentações, principalmente, como você mencionou, obras esperadas há muitos anos, como é a Rua dos Atiradores, a abertura da Leopoldo Falkman, que é a ligação Pomerode Fundos-Ribeirão Arreia, a própria continuação da Mato Grosso ali, também desviando um pouco o trânsito aqui nessa região central. Mas eu vou, então, por um assunto que talvez muitos nem se lembram ou nem saibam, quem tem filho na escola sabe, mas a implantação do projeto da Escola da Inteligência, que os reflexos não serão tão imediatos assim, mas que eu acho que nas próximas gerações, sim, Pomerode vai estar com uma população muito mais preparada. Eu acho que, então, esse projeto da Escola da Inteligência é um grande diferencial que nós vamos sentir nas próximas gerações os reflexos do que vocês, do que você, eu junto, do que a gente fez nas escolas esse ano. Então, eu me sinto muito realizada por isso.